A gente fica muito ausente, sabe? Eu acho que foi difícil essa parte. Para mim, chegar no pelotão de elite, eu venho treinando há quatro anos, com acompanhamento de um profissional na parte física e também na parte alimentar. Para estar chegando na elite, é preciso muito treino. Muita determinação e um acompanhamento de um profissional, não só na parte física, mas também na parte alimentar, na parte médica. E, cara, o que eu falo? Treinar muito. Ao longo desses últimos quatro anos, eu fiz seis provas oficiais. Como sempre, a gente não acerta de primeira. Foram vários erros até chegar o acerto. Nessa última prova que eu participei no Rio de Janeiro, que é a meia internacional do Rio de Janeiro, e eu consegui a classificação para correr na elite. Um atleta elite, ele é diferenciado do atleta amador. Ele tem todo um processo de treinamentos adequados para estar correndo na frente desse pelotão que chama geral, que são os amadores. E eu fui primeiro me adequando para me tornar um atleta amador, fazendo treinamento básico, sem acompanhamento de um profissional. Antes eu treinava... Eu treinei por cinco anos sem nenhum acompanhamento, só, assim, tipo curiosidade. E depois que eu conheci um treinador, especialista em atividades físicas, aí foi totalmente diferente o estímulo e o estilo também de treinamento. O maior adversário que a gente tem é a gente mesmo. Eu estava fazendo dois períodos de treino, nesses últimos quatro anos é muito difícil, é muito dolorido, é cansativo, é estressante, e ainda tem a carga de trabalho que eu não posso deixar de trabalhar porque eu ainda não vivo. É uma profissão pesada. Eu trabalho na parte de obras, né, na construção civil, e ainda consigo tirar tempo antes de ir para o trabalho e depois do trabalho treinar. O primeiro período é entre três e meia, quatro horas da manhã até as seis horas da manhã. Aí eu tomo um banho, descanso, tomo um café e vou para o trabalho. E o segundo período é às cinco horas da tarde. A sensação é única. É uma coisa que não tem explicação porque já são nove anos como atleta e nos últimos quatro anos eu venho buscando ser um atleta elite. E não tem explicação. É uma coisa que não tem preço. É gratificante. No próximo final de semana, eu vou estar participando de uma prova tradicional aqui no Brasil, que é a 10 milhas da Garoto. Uma prova muito importante no cenário nacional e vem atletas também internacionais e vai ser muito importante a minha participação na elite. O sentimento é de que eu consegui chegar no lugar que eu tanto queria. E agora eu vou ter que provar mais uma vez que ali é o meu lugar. Ali sempre foi o meu lugar. Então, eu espero ser um atleta mais valorizado e aproveitar também as oportunidades que vão surgir. E é isso, cara. Eu acho que o atleta, não só o profissional, mas o amador também, eu acho que tem que ter a oportunidade de ser mais valorizado. Eu acho que a ausência da minha família, eu acho. Para minha esposa e para minha filha. A gente fica muito ausente, sabe? Eu acho que foi difícil essa parte. Vale porque a minha família acreditou em mim, né? A minha esposa, a minha filha. Por mais que eu ficava ausente, mas elas acreditaram. Se tivesse que deixar uma mensagem para uma pessoa, eu seria injusto, porque são várias pessoas que estão me ajudando. Mas uma pessoa especial seria a minha esposa, a Josiane. Eu quero deixar um nome que as pessoas vão lembrar. Que a pessoa lembrar do Atlético de Júnior Ferreira como motivação para nunca desistir. Eu acho que esse é o legado que eu pretendo deixar. Para a pessoa ser persistente, porque a minha história de vida, ela é pesada. E eu nunca desisti. Então eu acho que esse é um legado que eu gostaria de deixar. Que eu vou deixar. Persista. Desistir nunca vai ser uma opção, cara. Eu acho que a gente não... Eu acho que a fase seria essa. Para quem está querendo ser um atleta de elite, o primeiro passo é não desistir. Porque vai sempre ter barrigos. Quando você pular uma aqui, ali na frente já vai ter outra. Tem que ser... Tem que ser firme na escolha que você está propondo para você. Eu acho que... Porque vai ter luta, vai ter guerra. Vai ter guerra de pessoas que estão próximas. Vai ter resistência. Aí tudo isso vai pesar. Aos meus apoiadores que... Que vêm comigo aí na parceria durante esses últimos anos, eu quero agradecer grandiosamente por acreditar no meu trabalho, acreditar no meu potencial e dar esse suporte, dar esse apoio para que... que venha me ajudar e criar essa casca nessa minha trajetória e chegar com humildade e não só humildade, mas muita responsabilidade naquilo que eu estou fazendo. E aí O que eu estou fazendo? Obrigado.